No meu governo, eu vou descobrir quem matou a Marielle. Eu vou desmilitarizar a polícia. Legalizarei o aborto para que todas as mulheres estejam livres para fazer o que quiserem com seus corpos. Críticas públicas voltadas à mulher, ao feminismo, ao gênero nas escolas e em todos os lugares para nossa segurança. Os índios vão ter de volta as terras deles e não vai ter ninguém passando fome. No meu governo vai ser assim. Os jovens vão ter mais voz, vão poder decidir nas escolas o que eles querem fazer e o que eles querem estudar. Eu não daria benefício às políticos que nem eles têm. Eles têm casa própria, mansão e tem benefício de aluguel. Não é, gente? Não é fácil, mas eu vou fazer. Agora o salário vai ser igual. Para você ser político, você vai ter que ganhar igual que o povo ganha. Os ricos que me aguardem no meu governo... Vamos ter o plebiscito, democraticamente, pela glória e paz do senhor. E vamos recuperar o Brasil para o povo brasileiro. Tá faltando hospital. Vai ter hospital. Tá faltando respeito. Vai ter respeito. Eu vou legalizar a maconha para acabar com essa guerra de drogas que só criminaliza a juventude negra. Todo mundo vai fumar sua maconha ali, mas ninguém enche o saco. E conto com o voto de vocês para a própria eleição. Está estabelecido o governo popular. A gente vai governar daqui, da periferia. Todos os locais de trabalho vão ser um local de discussão sobre a democracia. Quem sabe como resolver os problemas, são as pessoas que vivem esses problemas. Agora a gente vai ensinar o governo a fazer o que é democracia de verdade. Nas periferias das nossas comunidades, a gente sabe o que é democracia. Aqui o povo manda e o governo obedece. As mulheres vão ter agora voto em novo. No meu governo, a primeira coisa que a gente vai fazer é garantir a alegria geral. Todos convocados a estudar a história, a história política do Brasil e do mundo. Muito brinquedo e que todas as coisas sejam de graça. Até as comidas. Obrigada, brasileiros e brasileiras. É hora de depositar nas urnas a esperança. Vote Boulos 50. Vote Boulos 50.